Olha só minha gente, você lembra daquele camarada que mordeu a orelha da ex-companheira dele? Pois é, esse camarada foi preso e foi transferido para o sistema prisional. Mas ele não foi o único, sabe por quê? Porque em Parintins aumentou o índice de violência doméstica, meu povo. Então veja só, tá cada vez mais perigoso casar em Parintins. O camarada casou, quer dar na mulher, entendeu? Então olha só, Tadeu de Sousa vai contar essa história aqui pra gente na tela do Namira. Bom dia Luiz, bom dia Valdir, bom dia você em casa, bom dia parintinenses que estão acompanhando as informações aqui na terceira delegacia interativa de polícia. Há poucos minutos foi transferido para a unidade prisional de Parintins o homem que é suspeito de ter arrancado uma parte da orelha direita da sua ex-companheira. A delegada Alessandra Trigueiro conversa conosco, foi ela que determinou a transferência dele daqui da carceragem da terceira DIP para a unidade prisional. E também fala de um dado que é preocupante, o crescimento da violência doméstica aqui em Parintins nos últimos três meses. Bom dia delegada. Bom dia. Bem, essa situação, né, ele foi apresentado pela polícia militar em situação de flagrante delito, onde supostamente o autor mutilou parte da orelha da vítima. Essa situação, ela, as testemunhas falaram que ele já vinha, né, praticando pequenas violências contra ela, né, como injúrias, ameaças, mas a mesma nunca tinha denunciado. Até que, infelizmente, né, no último final de semana aconteceu essa situação dele lesionar ela com uma mordida na orelha. E esse crescimento da violência doméstica? Na verdade, estava tendo uma diminuição no número de violência contra a mulher, mas agora, no final de semana, no feriado, houve um aumento, principalmente nos casos de lesão corporal contra mulheres. Foram realizados três flagrantes, né, de violência doméstica e mais dois procedimentos que não eram situações de flagrante, mas também contra a mulher. Aí está, portanto, transferido Leilson de Souza e Souza, 24 anos, esse que aparece na foto. Se acompanhe agora a transferência dele nas imagens de Zé Pimentel. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tadeu de Souza. Então, olha só, meu povo. Camarada, traz a imagem dele pra mim aqui. Vem comigo aqui, Leão. Fica bem aí, Leão. Bem aí, Leão. Pelo amor de Deus. Olha só, minha gente. Esse camarada aqui, presta atenção. Além de gostar de morder a orelha de mulher, o camarada é meio canibal. Porque olha só o tamanho da chupada que está no pescoço dele, Leão. Meu Deus, o camarada é estranho, hein? Que tipo de relacionamento é esse? Olha só, quero alertar você, mulher. Você não só de Parintins, mas você também daqui de Manaus. Primeira vez que o camarada levantar a voz ou levantar a mão pra você, meu amigo. Minha amiga, corra pra delegacia. Esse camarada não quer seu bem. Porque quando ele quis conquistar você pra casar, pra namorar, ele era romântico. Ele fazia tudo pra que você se sentisse importante. Agora, quando entra, quando entra na porta de casa e fecha pra todo mundo, que é só entre vocês dois na intimidade, camarada vem querer gritar, vem querer levantar a mão. Então, é o seguinte, na primeira vez que ele cometer isso, corra pra delegacia e faça denúncia, peça medida protetiva. Porque essa não vai ser a última vez que ele vai tentar agredir você. Preste bem atenção, é o recado que eu deixo pra você, mulher. É o recado que eu deixo pra você, mulher. Seu pai não tratou você da melhor forma pra vir um vagabundo desse e tratar do jeito que ele quer, não, você. Entendeu? Então, é esse o recado que eu deixo. Vem pra cá, Valdir. Vem pra cá, Valdir. É esse o recado que eu deixo pra você. Camarada, vem. Conquista a mulher quando entra na porta de casa, pra dentro. Quer começar a agredir, Valdir? Qual é o recado que você deixa pra ele aí? Não dá, não dá, Luiz. Porque já dizia meu pai, mulher, você trata, sabe como? Com flores, meu amigo, com carinho. E eu não posso muito falar disso aqui não, porque tudo que é, tudo que é relacionado à emoção, eu sou muito emotivo e meu diretor fala assim, chora, bebê. Então não chora ou não. Eu vou chamar logo a próxima matéria. No Carreira da Vaz, os ribeirinhos já estavam reclamando um bom tempo de muitos furtos que estavam acontecendo em motores, rabetas de polpa. E ontem a polícia realizou, meu amigo, uma operação tiradentes que a polícia conseguiu recuperar, sabe quantos? Não tem a quantidade de motores, mas foi muitos motores, foi rabetas, suzuki. Foi alguns outros objetos que estavam escondidos no quintal de uma casa, em uma comunidade distante da sede do município. Os donos dos materiais, e quando viram a equipe de se aproximando, sabe o que eles fizeram? Correram, mas pegaram lá o material. Tem? Tá sem retorno, diretora? Alô? São só esses materiais. São só esses materiais. Troca pra mim o fone, que eu tô sem ponta aqui, por favor. Então, eu tô sem contato com o dinheiro, eu tô querendo que fosse... Então, viga só. Isso, isso aqui, isso aqui foi reivindicação da população. Igualmente, eu li aqui a nota. Então, a polícia foi lá e cumpriu a parte dela. Então, a população do Carreira da Vaz, meu amigo, agradece aí a participação da polícia, a contribuição da polícia e o êxito que a polícia conseguiu. Que é o quê? Pelo menos os materiais recuperaram. Não recuperaram... Trouxe ou não trouxe? Não recuperaram... Não conseguiram prender os vagabundos, mas recuperaram os seus bens. Então, vocês aí do Carreira da Vaz, que tem, que foi vítima de algum tipo de furto, roubo, nesse sentido aí, compareça lá da delegacia e vão... De preferência, meu amigo, que leve alguma coisa que identifique, que comprove que você é o dono aí de algum desses seus pertences, de algum material. Porque a polícia vai exigir lá uma nota fiscal, alguma coisa, um comprovante de compra e venda, para que você possa adquirir seus bens de volta. Então, Luiz, eu te falo o seguinte. Aqui é o seguinte, meu amigo. O que aconteceu? Eu fiquei sem contato com a diretora, com a produção. Meu fone aqui não prestava. O meu microfone está ruim. Mandei para o Luiz, só para vocês saberem como é que é os bastidores aqui. O Luiz não me envolveu aqui o meu conto. Eu estou sem saber se a diretora já manda eu chamar o Luiz para comentar ou não. É o vivo, meu amigo. É o vivo. Aí o Waldir é um abestado que não sabe. Traz aqui, traz aqui. Não, eu quero que você venha aqui. Eu quero que você venha aqui. Traz aqui. Vou, já falei, já mostrei tudo. Mostra aqui, Raião. Vira a gente do Cidade de Deus, meu povo. Olha aqui. Olha aqui. É quem? Sexta-feira. Sexta-feira. Esse aqui é quem não passa as ligações para mim quando estou fazendo denúncia. Foi isso. Ela está tripada hoje. Raião está malhando, meu povo. Está malhando. Vai-te embora, Raião. Pelo amor de Deus. Agora deixa eu te falar. Waldir, a gente sabe que a comunidade ribeirinha precisa desse material para trabalhar e até para se locomover. Aí os camaradas chegam lá, pegam e roubam o motor rabeta. Esse motor rabeta é conhecido em todas as comunidades ribeirinhas e principalmente no interior do Amazonas. É com isso que eles fazem o transporte da família. É com isso que eles fazem o transporte para o trabalho. Infelizmente foram vítimas. Mas aí os camaradas correram, meu amigo. Mas eu tenho certeza que você aí do careiro da Vaza sabe quem são esses camaradas. Agora faz o seguinte. Tenta tirar uma foto, leva para a polícia para que eles possam ser presos. Entendeu? Para que eles possam ser presos. Agora, Waldir, estou recebendo uma ordem para te sair da tela, Varão. Vou sair não. Vai sair não? Então bora chamar junto. Vem aqui comigo. Quem vai? Vem aqui comigo. Para de falar, rapaz. Bora chamar aqui, ó. A quinta-feira foi marcada por vários... Homicídios na capital. Quatro mortes só. Pela manhã. O Instituto de Criminalística não realizou nenhum tipo de perícia. Por quê? Porque eles estão de greve. A maioria dos casos por conta de paralisação. Isso mesmo. Gabriela Moreno é que faz esse giro. Agora, Luiz, eu te falo o seguinte. Na cidade. Chama a Gabriela. Vem cá, Gabi. Vem cá, Gabi. Põe aqui. Da noite desta quarta-feira até amanhã desta quinta, o Instituto Médico Legal já tinha registrado um total de sete homicídios e uma morte por afogamento. O crime que mais chamou a atenção foi a execução de um frentista identificado como Alessandro Ribeiro Soares, de 34 anos. O homem foi morto enquanto trabalhava neste posto de combustíveis da Avenida Max Teixeira, Zona Norte de Manaus. O assassinato foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver o momento em que dois homens em uma motocicleta se aproximam. Um deles desce do veículo e efetua pelo menos sete disparos. Quatro atingiram a vítima que morreu na hora. Segundo testemunhas, o frentista estava atendendo um cliente quando foi surpreendido a tiros por dois homens em uma moto. O cliente também ficou ferido. Foi atingido com um tiro de raspão no braço. Segundo a gerente, ela informou que esse cidadão estava sobre aviso, que amanhã ele já ia dar as contas dele. Outro crime registrado na manhã desta quinta-feira aconteceu no São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. Jailson Gomes Ribeiro, de 21 anos, conhecido como Cabeça, foi executado a tiros em via pública. A polícia investiga a motivação e os autores do crime. O que chamou a atenção nessas ocorrências foi a demora da viatura do IML para fazer a remoção dos corpos. E a falta de peritos para realizar o trabalho de investigação das mortes. A categoria está com as atividades paradas, segundo a presidente do sindicato, por falta de estrutura para trabalhar. Ela diz que um dos carros usados no trabalho apresentou falta de óleo e está sem funcionar. Existe a operação Cumpra-se a Lei, que caracteriza-se por desenvolver a atividade pericial dentro da legalidade, das normas e dos protocolos vigentes. Então, infelizmente, isso vai lentificar um pouco o atendimento, a população que vai ser prejudicada. Não é o que a perícia quer. A perícia quer sentar com o governo para dialogar e tentar sanar essas inconformidades. A categoria reivindica a lei de promoção. Segundo eles, a data base está atrasada desde 2015. Eles também pedem melhores condições de trabalho, reforma do prédio do Instituto de Criminalística, que foi condenado pelo Corpo de Bombeiros, aquisição de equipamentos e ainda solicitaram aparelho de radiografia para poder concluir o laudo das mortes. Os peritos continuam no seu posto de trabalho, nos seus plantões. Não há recusa de realizar o trabalho. No entanto, o IC não está fazendo o local de crime porque não tem viaturas em conformidade de segurança para rodar e levá-los. Quando a perícia não funciona, o crime fica sem solução. Então, aquela pessoa que entrou e assaltou a casa de alguém, ela vai ficar em liberdade. Aquele criminoso que matou alguém não vai ter justiça para a sua família. Outra reivindicação são as viaturas. Existem somente quatro para todo o Estado e que foram doadas pelo Ministério da Justiça. Mas somente duas estão em funcionamento e que precisam de manutenção. Além disso, os veículos estão com licenciamento vencido desde 2016. O que nós queremos aqui é que a gente consiga funcionar de forma ideal, valorizando o profissional, os peritos têm a maior qualificação do Estado. Só tem mestre doutor aqui, pós-doutor. Estamos pedindo estrutura, não é aumento. Data base é um direito que já deveríamos ter recebido porque é um direito de todo servidor. Se a polícia civil recebeu toda, por que o perito não recebeu? É, meus amigos, a cidade pegou fogo. Vou ficar com o leão aqui. O leão que é bravo. Esse leão aqui não morde não, mas ele é bravo. Olha só, minha gente. Meu Deus, pipocou a cidade de Manaus de homicídio, meu povo. E no momento que mais foi necessário ter os peritos, infelizmente, não tivemos. Olha só, quero dizer o seguinte, que é claro que toda profissão, principalmente funcionários públicos, merecem sim melhorias. Eles estão pedindo direito para trabalhar melhor. Mas também a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que está adotando aí... Minha diretora, sobe o TP para eu ler aqui essa nota. Ô, Glória, é isso mesmo, varoa de Deus. Segurança Pública do Amazonas informou que está adotando as medidas judiciais quanto a esse movimento paredista dos peritos. Porque serviços essenciais à segurança da população não podem ser interrompidos, com toda certeza. A Corregedoria Geral de Segurança Pública está apurando os casos e abrindo os devidos procedimentos administrativos de responsabilização. O governo informou também que só retomará o diálogo com a categoria após a normalização integral dos serviços periciais de atendimento à população amazonense. Olha só, então o que é que acontece? O governo quer, está aberto a uma conversa, mas não permite que haja essa paralisação, porque são serviços essenciais, minha gente. Todo dia morre alguém. E todo dia é necessário que os peritos estejam lá para dar os passos iniciais para uma investigação. Para uma investigação, com toda certeza. Toda pessoa que morre é um ser humano. Então é necessário o trabalho dos peritos lá, todo momento que acontecem esses fatos aqui na capital. Agora, infelizmente, entendeu? Infelizmente, é isso que está acontecendo. Daqui a pouco no programa agora, você vai conferir a passeata, a carreata que os peritos fizeram até o Ministério Público. Agora, olha só, quero te chamar a atenção que é necessário, é necessário sim uma melhoria, para que este trabalho possa ser realizado de uma forma melhor. É necessário o trabalho. A gente sabe que, infelizmente, as coisas passam. Infelizmente, quem está à frente da administração do Estado sempre tem quatro anos de trabalho e vai repassando, vai repassando, vai repassando. E, às vezes, querendo ou não, o Estado nem sempre vai ser um dos melhores. Agora, vamos deixar de lado esse assunto, os peritos, e abrir um outro assunto que é relacionado à quantidade de homicídios que aconteceu só ontem. Somente ontem, nesta última quinta-feira. Pelo amor de Deus, gente, olha a forma agressiva como aconteceu esse crime no posto da Max Teixeira. Agora, imagino para você, agora imagine você, como é que vai ser o dia a dia dos outros frentistas que estavam nesse posto. O medo de se ir trabalhar, o medo da segurança que vai ter ou não lá nesse posto. Isso foi em plena luz do dia, meu povo. Isso não foi à noite, não foi de madrugada, não foi na escuridão, foi no claro, minha gente. E aí, os camaradas nem temem mais as câmeras de segurança que estão no local. Os camaradas chegaram lá e já foram direto no camarada. Ó, perceba, perceba, olha só. Terceiro da moto, já foi direto atirar no cara. Agora, tinham dois clientes ali no momento e mais outro frentista trabalhando. Agora, imagina como é que vai ficar a mente dessas pessoas. É o que a gente tenta aqui dizer para você. De qualquer forma, sempre se proteja, haja com segurança. Valdir, vem cá, Valdir. Cidade pegou fogo, meu amigo. Exatamente, Luiz. Exatamente. Nós tiramos aqui nossas brincadeiras para descontrair um pouco, mas o caso não é de brincadeira. Esse aqui não. Então, Julio, o Luiz, é o espírito de quê? Do gago? Espírito do gago. O Luiz já reforçou bem aí a questão aí dos peritos. Precisamos sim dar um fim nisso, tá? A coisa é séria. Eu vi relatos de pessoas lá, com crianças lá, tentando resgatar do IML. Ele não pôde dar o procedimento de velório, essas coisas, tá? Então, é muito sério. Esperamos aí que o governador realmente chame a categoria, sente aí e resolve esse problema. Eu quero chamar a atenção, Luiz, também. É desse caso do posto também. Quem tiver alguma informação que leve aí à prisão, identificação desses marginais, desses vagabundos aí que atiraram, tiraram a vida aí do frentista, nos informe, informe a polícia, tá? Informe aí nos 181, nos 190 e também aqui nos nossos números, tá bom? Não vamos deixar esse crime impune. Não vamos deixar. Se a polícia não prender agora, vamos prender amanhã, vamos prender depois. Mas não podemos deixar que isso aconteça, continue acontecendo aqui no nosso Manaus, na nossa capital, no nosso Amazonas. E o homem é procurado pelo que? Latrocínio? Pelo latrocínio de um enfermeiro da zona centro-sul de Manaus. O crime foi em maio do ano passado. A polícia divulgou imagens de câmara de segurança do condomínio onde a vítima morava. Cadê as imagens aqui do Gordinho? Com o Valdir Adriano aqui na tela para o menino. É isso mesmo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro busca por um homem identificado apenas como Gabriel. Ele seria suspeito do crime que vitimou Danilo Silva, de 31 anos, que foi encontrado morto no dia 12 de maio de 2018 dentro da própria casa em um residencial no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. O homem, segundo a equipe de investigação da Especializada, teria conhecido a vítima em uma boate e a vítima teria o levado até a casa e ele foi visto. As câmeras de segurança de lá do condomínio onde a vítima residia registraram o momento em que o homem entra no condomínio. No dia seguinte, o corpo de Danilo foi encontrado com várias perfurações por arma branca. Desde então, Gabriel não foi mais visto. Ele tem estatura de aproximadamente 1,75m e é moreno. Ele aparece nessas imagens que você vê aí das câmeras de segurança. Qualquer informação que leve ao paradeiro do suposto Gabriel, devem entrar em contato por esse número aí da Delegacia de Homicídios ou então pelo 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Eu volto com você, estúdio. É isso aí, gente. Não é só um apelo da polícia, mas é um apelo também da família, é um apelo também aqui do programa. Você que identificar, encosta aqui, deixa ele solto, fica melhor. Esse aqui está muito embaçado a imagem, deixa o vídeo, deixa o vídeo. Então deixa ele na tela aí. Então nós temos um comercial? Então meu amigo, não saia daí, tá? Já é o tempo só de você pegar água, pegar seu café e voltar no sofá. Volta já já.